Eu também já passei pela fase do namoro sério E tive uma grande desilusão O meu ex-namorado Ele traía-me a torto e direito E aí eu percebi que tinha dois caminhos possíveis Por onde podia escolher Ou fazia o papel de santinha Ou partia para a diversão E foi isso que eu fiz Hoje em dia, prefiro relações de uma noite Coisas de fim de semana ou amizades cobridas Coisas que não ganham muito trabalho Qualquer homem recebe o braço de saberes Sem a iniciativa de uma mulher Que seja minimamente atraente, claro Mas eles adoram continuar a achar Que são eles que mandam Mesmo quando são eles que são engatados Preferem continuar a achar Que estão por cima do acontecimento Que têm o poder da situação Apesar de tudo Ainda subsiste muito a ideia De que se um homem tem muitas conquistas É um garanhão Mas se é a mulher a fazer o mesmo Ui! É uma sacana As mulheres que têm é de saber ser discretas Não dar muito nas vistas Para não ficarem com uma ação Hoje em dia, tenho uma relação com uma pessoa Que conheci na noite Uma coisa simples Não deu muito trabalho Sempre que quero estar com ele Basta ligar-me Nós partimos os dois do mesmo princípio Se acontecer alguma coisa com outra pessoa Aconteceu-lhe Paciência Sem stress Eu acho que nós ainda vamos acabar por ficar amigos Ele é muito fixe É parecido comigo Mas por enquanto A nossa relação é só isto A nossa relação é só